E aí pessoal do YouTube Obrigado a todos que já assistiram os outros vídeos do Quelele Na verdade o outro vídeo Esse aqui é um Quelele Faez Com selador Artesanal Simples Corda de nylon É fabricado na cidade de Canela pelo meu pai Estou fazendo esse vídeo demonstrativo Nada profissional Apenas para vocês curtirem um pouquinho do som Para ver se vocês gostam Gostam Já que antes tinha um com corda de aço Na qual Estava tocando a música Rachel Sister Esse aqui eu vou fazer Tocar algumas Notinhas aqui para vocês sentirem O som dele Tocar 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 Então esse aqui é um som de nylon Aquele lezinho Bem simples Bem bom Som agradável Ótimo para quem está iniciando Um ótimo presente aí Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Tem o meu Twitter Abaixo Meu Facebook Tá aí Qualquer dúvida Mezioni